Calma! Eu, hein? Que isso? Ai! Somos a mesma espécie, linda. Eu, hein? Peraí. Vou botar ela aqui no armário das quentinhas. Vou botar pra ninguém, hein, gente? Cadê essa safada? Oi? Cadê a safada? O que que você tá falando? Não tô falando contigo, não. Eu tô falando com a cobra, que ela inventou de pegar meus homens. Eu quero ver que ela vai ter que disposição... com esse veneno dela. Onde é que tem cobra aqui? Eu não tô vendo cobra nenhuma. Não tem cobra? Bebeto Reginei Santos falou que ela tava aqui, mas eles são três produtos. Ai! Eu quero ver. Eu disse que ela tava aqui no sofá. Que sofá? Pode olhar. Não tem cobra nenhuma aí. É, não tem mesmo, não. Tá a ver. Ai! Ai, vou dar uma sentadinha. Ai! Ai! Relaxa, tá com cólica? Eu tô com muita cólica, Jéssica. Eu tô com muita cólica. Então você pensa assim, na Pachamama, tá? Que é a energia vital. Ela é a mãe terra, tá? A energia do feminino tá toda nela. Pensa nela que a dor, ela começa a virar sua amiga, Cardi. Ai! Que isso, gente? Jéssica! Essa copa mancha, ela dá fisgada? Não. Geralmente, não. Ai! Quem? Jéssica, ela não dá uma fisgada na bunda, não? Não. Cólica não faz isso, Terezinha. Que isso? Ai! Jéssica! Ai! Jéssica! Não! Eu acho que ela me brincou. Não! Jéssica! Ai! Eu acho que ela me picou. Tereza, diz que essa sua gritaria ia por causa das suas cólicas. Tereza, diz que essa sua gritaria ia por causa das suas cólicas. A cobra me picou. Tá vendo? É culpa sua que trouxe um animal peçonhento pra dentro da pensão. Eu que mereço ser picada, gente. Eu não queria ser protagonista dessa desgraça. Ai! Eu tô sentindo o veneno dela subindo. Não vá para a luz, Caroline. Fica. Vai ter lasanha hoje à noite. Vai ter lasanha. Fica. O que a gente faz quando alguém é picado por uma cobra? Então, na verdade, tem que chupar o veneno, né? Gente... Ai! Eu não tô sentindo as minhas pernas. Meu Deus. Pra chupar, a gente precisa, assim, de um sugador? Alguma coisa? O que é que a gente tem que fazer? É com a boca mesmo e parece que tem que chupar o lugar. que foi picado aí. Gente... Mas onde é o lugar que foi picado? Foi num braço? Uma perna? Onde? Na bunda, Ferdinando! Na bunda! Olha, um beijo pra você, tá? Amei fazer vai que cola com você. Manda beijo pra Tizil, tá bom? Tizil! Tizil, tô descendo na cobre, me pega na terceira nuvem, no trevo, na esquina. Que fofa! Eu fiz de um tudo por essa menina. Ah, sim. Ficou com minha consciência tranquila. Ah, com certeza. Você foi, assim, um herói nesse episódio. Olha, até eu tô toda arrepiada aqui, comovida. Gente... Anjos! Você ainda não entra, minha querida. Me deixa sair. Anjos! Anjos, me recebam de braços abertos. Eu estou indo. Fui! Ah, gente... Uma partilha. Gente! Acharam a cobra! Agora? Agora, viado. Mas acharam Tereza primeiro, ó. Picaram ela. Eu, Elita, toda picada, menina. Já olha como ela tá com o rostinho sereno. Parece um anjo. É tão tranquilo quando ela não tá gritando, né? A gente fica tão... É impressionante, mas eu tô achando estranho, porque acharam a cobra agora lá no Caxambia. Como assim, comadre? Como assim que acharam agora que acabei de ser picado e morri? Ih, gente, tem alguma coisa errada aí, porque, na verdade, essa história da cobra, tudo fake news, entendeu? O que acharam mesmo foi uma cobrinha d'água desse tamanho. Aí, um foi contando pro outro, um contando pro outro, aumentando o tamanho da cobra, aumentando o tamanho da cobra, aí deu essa confusão. Ah, aqui, ó. O que que me picou? Foi um lápis. Ah, gente... Foi um lápis que Bebeto falava cruzada toda vez que dorme aqui. Gente! Tem que ouvir. Eu acabei de receber no grupo de WhatsApp falando que a anaconda era só uma minhoca. É, que eu queria descontar. Mas o que eu não tô entendendo é que eu mesmo vi com os meus olhos a cobra aí nesse sofá. Isso tem cara de tecido. Essa garota aí que botou a cobra aqui. Eu? Não foi tu, não? Não. Ai, gente... Eu não sei. Gente, era a cobra de Ferdinando o tempo inteiro. Como é que você sabe disso? Ué, porque fui eu que coloquei a cobra ali no sofá. As máscaras estão caindo. Suas araraca, traíra!